A gente volta a falar de segurança pública, gente, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e o da Justiça, Ricardo Lewandowski, participaram de um evento em São Paulo para discutir esse tema. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também participou desse evento, isso em meio a esses casos de violência que acontecem em São Paulo. Tarcísio disse que, num discurso, que um discurso errado pode dar direcionamento errado e voltou a dizer também que se arrepende das críticas que fez às câmeras corporais nos policiais. Acompanhado do secretário de Estado da Segurança Pública, Guilherme de Ritchie, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reconheceu erros no discurso sobre segurança pública. A gente comete erros também. E os erros que a gente comete têm reflexos. E tem hora que a gente tem que parar para pensar, fazer uma profunda reflexão e ver onde é que nós estamos errando, por que é que nós estamos errando, onde é que nós erramos no discurso. E aí eu concordo com a professora Joana, nosso discurso tem peso. E às vezes, se a gente erra no discurso, a gente dá o direcionamento errado e a gente traz consequências erradas. E isso é fácil de ser percebido. O governador também voltou a dizer que se arrependeu do posicionamento sobre o uso de câmeras corporais por policiais. Inclusive, na última sexta-feira, apresentou três novos modelos de acionamento remoto dos dispositivos aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Política de câmeras é uma política que eu particularmente me arrependo muito da postura reativa que eu tive lá atrás. Essa postura vem da percepção que aquilo poderia tirar a segurança jurídica do agente ou mesmo causar hesitação no momento em que ele precisava atuar. E hoje eu percebo que eu estava enganado. Hoje eu percebo que ela ajuda o agente da segurança pública. Eu percebo que ela é um fator de contenção e nós precisamos, sim, de contenção. Tarcisa de Freitas esteve ao lado do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do ministro da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, em um evento promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O que eu conheço do governador Tarciso é que ele é um intelectual, uma figura muito racional e, obviamente, governar é um pouco fazer experiências e, obviamente, ele está respondendo a modelos de políticas públicas, fazendo experiência e, obviamente, também está fazendo eventuais revisões. Além dos atos a curto prazo, após uma semana marcada por polêmicas na área policial, a criação de um sistema integrado de segurança pública chamou a atenção dos participantes do evento, principalmente pelo potencial de compartilhamento de informações que a proposta prevê para todos os estados. Lewandowski, que é autor da PEC da Segurança Pública, pontuou a necessidade de uma autonomia maior da União frente às polícias e prometeu manter a competência das autoridades estaduais. É isso, é claro, governador. Nós não mexemos uma vírgula na competência dos governadores e prefeitos no que tange a polícia civil, militar, rodoviária e as guardas municipais. Não poderíamos avançar e nem temos interesse. E, se os senhores quiserem, nós estamos prontos a dar salvaguardas maiores dentro da PEC para que isso aconteça. O evento também pautou o crescimento do crime organizado no Brasil e a dificuldade de combater todos os braços das facções. Nesse sentido, o SUSP, como ficou conhecido, foi o programa defendido por Gilmar Mendes. Já na presidência do CNJ, eu defendia lá entre 2009 e 2010, defendia a ideia de fortalecimento deste chamado SUSP. E até o nome se inspira no SUS. E acho que é preciso discutir, sim. É claro que o tema envolve delicadezas de competências dos estados, mas a gente está vendo que, ao longo dos anos, o sistema como está revela-se insuficiente.